O Armagedon é essa aí mesmo? É, mano, pra nós o final dos tempos aí tá nas ruas, né, mano? Os malucos se matando aí por causa de nada, mano, tá ligado? Rapaz de maluco tá se matando aí, fazendo drogas, se violentando o próprio corpo, tá ligado? Então é embaçado. Isso aí pra nós já é o Armagedon, já tá o fim do mundo, já tá aí mesmo, tá ligado? É isso que vocês falaram nas letras também. É o que a gente tenta passar nas letras aí, né, mano? O que a gente tá correndo aí. O Ewenes vem de outra formação, de outro grupo. O Julião também vem de outro. Por causa que o término dos outros grupos formamos em Armagedon. Fala aí o nome dos grupos da formação que ele falou. Eu tô com os caras desde o começo aí, o término dos outros grupos, aí tá, e o Armagedon, né? Mano, aí daí pra frente começou a andar mesmo de verdade, né, mano? Mas o Milton tá correndo com a gente aí, fazendo a cara, né, mano? Então a gente tem que muito agradecer a ele também. Pra nós, tipo assim, tem duas faixas, né, mano? E pra nós, essas duas, ficou do jeito que a gente queria fazer, né, mano? Então uma chama Armagedon mesmo, que é o nome do grupo, que fala com o que a gente citou antes, né, mano? A destruição e pá, né? E a outra chama Tria Sonora, que fala mais da televisão, fala do lance de novela, lance de cinema, tá ligado? E tipo assim, que a Tria Sonora da Rua não é igual a Tria Sonora da novela. Não tem nada a ver, né? Pode crer. Sequências, África, Camorra, né, mano? Afro de impacto. É, mano? Tem uma pá de mano aí que manda a ideia certa mesmo, que manda a ideia da hora. Me viveu, GOG. É, mano? Tem uma pá de mano mesmo. Uma pá de mano que a gente se identifica aí, a gente ouve mesmo. Certo. Cês vão fazer aí agora? Vão fazer uma paradinha aí. Vão ao vivo aí. Então se liga aí, Brasilzão, DJ Julião, Eric e Enés Armagedon. Armagedon pra vocês. Vou contar só até três. Um, dois, três. Nós os tipos da Sonora e da Sua. E é C.A. Se liga com o som. É Eric de Beto Júlio. Tem que o Bertão. É o Armagedon. É o Armagedon. Uma palavra sempre toficada. Então há som o impossível de ser explicada. Iniciar eu dizendo, soube que ele torre do Jerusalém, um prosseguimento sem tréguas. Falar eu resolvendo assim que tu era. Tudo competitivo, matador de tanto genocídio. No fim é alto nível. E vale manter a postura, no meio do materialismo. A coisa cada vez faz o conflito do seu ano. Logo cedo. Perde a noção da vida. A pele e a matéria dos outros capitão. Por isso, contra-límpicos e os taquíricos. E arte, mulheres, dinheiro, vícios. No dia até o último livro que eu. Segueira, humanal, espiritual. O camisão, capital, material. É que leva tantos donos em conflito no santo final. Porte, mensal, pensamento brutal. Dinheiro é o poder. Poder é o dinheiro. Quanto é o pai, eu tenho, mas eu quero o teu. Pai, mãe, de um filho, não. Vem se sentir isso, quem saca frio? Não tem considerar. Que durou tudo, quem pode? Igual que sorte é fundamental. O povo está ou passa a par. Terceira guerra. Terceira guerra. Terceira guerra mundial. MCH, Beto R, DJ Nato. Faltou o DJ Caos e o Kaká, mas é o seguinte, é com eles. Se liga. Patrulhamento, ostensivo, nós estamos. Face a face, com o inimigo. E torpecentes, componentes eletrônicos. Afandegados, federais, funcionários, putos do caralho. Lutibriando o povo proletário. Vida aqui pra lá, e lá pra cá, na corda bomba. Viver no santo samba, é por isso que os grandes suburbos. São frio, os grandes suburbos. Vamos ver os negros, tudo mundo, todo mundo abençoado. Meu vocal é macabundo, último alerência. A esperança morre desde a infância. O que será que aconteceu? O homem enlouqueceu. Saiu furtando, roubando, matando, todo mundo ficando. Vem os meus manos para nos defender. E o que fazer? A doceira enlouquecer. Então se sofrer, tentar correr, para não morrer. Do desespero, do desemprego. Da falta de oportunidades. A sociedade, a sociedade, a sociedade sobrevivente. A calamidade, a opção de imunidade. Não sei nome dessa polícia da cidade. Lá no rio dentro, ostensivo, nós estamos. Face a face, com o inimigo. Face a face, com o inimigo. Aí, vocês viram aí? Polemicals, face a face com o inimigo. Tchau. 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 Tchau.